Quer conhecer mais sobre a Galo ID? Agora a única identidade do torcedor atleticano para acessar todos os recursos, todos os serviços. Vem comigo, pega o like aí, já deixa seu like, se inscreve aqui no Bicagalo. Vamos fazer um pequeno tutorial aqui para poder explicar para o torcedor como funciona. Todo mundo está me chamando nas redes sociais, estão mandando aqui no canal Bicagalo. Como é que faz para comprar ingressos? O que é isso de Galo ID? Eu não tenho isso, é com e-mail, é com CPF. Vou tentar esclarecer todas as dúvidas para você aqui no canal Bicagalo. Então vem comigo aí, vai deixando seu like porque é um vídeo de tutorial dessa vez aí. E vamos lá para a tela então do Galo ID. Como vai funcionar isso aqui, massa atleticana? Então, para você entender, o Galo ID é a nova identidade do torcedor do Galo. É onde ele vai logar uma vez só, vai colocar usuário e senha. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. E a partir daí, ele consegue acessar todos os recursos que o atleticano precisa de acessar. Então o Atlético unificou o acesso para você não precisar de ficar ali. Ah, eu estou com acesso aqui, eu tenho um da loja do Galo que eu quero comprar camisa. Eu tenho outro acesso aqui que eu uso para comprar ingresso. Esse outro aqui é para entrar no site. Esse outro aqui é para não sei o que. Então o Galo unificou tudo isso através do Galo ID. É a nova identidade do torcedor do Galo. Beleza? Então vamos começar então. Funciona assim. Primeira coisa que você tem que entrar aqui é nesse URL aqui. Galo ID. Galo ID. Ponto com ponto BR. Tá bom? Você vai entrar aqui no Galo ID. E a partir daqui, você vai descobrir as informações. Vou mostrar para você tudo, tá bom? Beleza. Você está no Galo ID aqui já. Você vai cair nessa tela. Vou atualizar aqui. Beleza. Caiu nessa tela. Aí em cima vai ter criar conta e vai ter entrar. Tá bom? No entrar aqui, deixa eu até mover a câmera aqui. Porque às vezes fica um pouquinho difícil de você ver. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Diminuir um pouquinho também que você vai me ouvindo e vai vendo aqui como é que faz. Beleza? Aí tem entrar e criar a conta. Aí você vai clicar aqui em criar meu Galo ID. Aí ele vai carregar. Você vai digitar as suas informações aqui. No meu caso, como eu já tenho a minha conta, se eu digitar meu CPF aqui, ele não vai aceitar porque já existe a conta. Então você vai digitar o seu CPF. Se você não mora no Brasil, você vai clicar aqui, não moro no Brasil e colocar as informações que precisa de colocar. Beleza, né? Então no meu caso aqui é voltar para o login. Uma vez que eu criei aqui as informações, criei o meu Galo ID. Agora eu vou logar aqui. Vou colocar o meu CPF ou o meu e-mail e a senha que eu criei. Então vou tirar da página aqui para eu poder logar. Colocar o meu e-mail aqui e a minha senha. Pronto, coloquei aqui o meu e-mail e a minha senha. E agora eu já estou logado. Ainda não coloquei foto nem nada. Está aqui meu nome, Marco Lima e tal. Aí você pode editar o cadastro. É importante você manter as informações sempre atualizadas para você fazer com que o Atlético tenha os seus dados atualizados. Se você precisar, por exemplo, receber uma camisa. É o Galo Forte Vingador. Vou receber uma camisa. Então você mantenha atualizado aí. Então basicamente você vai sempre usar um e-mail válido para ativar a sua conta. CPF, você pode optar. Eu gosto de colocar mais por e-mail. E coloquei aqui, beleza? Aí o que acontece? Dentro do Galo ID, deixa eu dar um zoom aqui na tela que vai ficar melhor para você enxergar. Você vai ter acesso a todos os sistemas e serviços do Galo de uma forma integrada. Então aqui vamos clicar aqui, por exemplo, no Galo na Veia aqui. Espera aí que eu saí aqui. Vamos clicar no Galo na Veia aqui para ver como que é. Clicamos no Galo na Veia. A gente saiu lá no Galo na Veia. Eu consigo a partir daqui comprar ingresso. Você não precisa de entrar aqui mais. Se você for entrar sempre no Galo ID, você vai ter acesso a todas as informações. Então todos os descontos, como funciona, quero ser sócio, quais são os planos, o que ganha em cada plano, qual é o benefício de um, qual é o benefício de outro. Desconto é tanto para um, distante é tanto para outro. Então com o Galo ID você consegue. Acessa a compra de ingresso, acesso ao Super App do Galo, acesso ao Galo na Veia, compras na loja do Galo e acesso ao clube de benefícios. Então tem aqui para você se cadastrar e tudo mais. E é o que eu estou mostrando para você. Aí você volta aqui no Galo ID. Então você consegue ir na loja do Galo. Vamos ver aqui uma camisa, por exemplo, para comprar aqui. Você clica aqui para comprar a sua camisa. Eu já vinha na nova do Davidson mesmo. E como eu estou um pouquinho gordinho, eu vou de GG, por exemplo. Nossa senhora, R$409. Bom, da camisa eu já desisti por enquanto. Mas você pode comprar aqui através do Galo ID. O que mais você dá para fazer, Géves? Dá para você comprar ingresso. Você já cai direto na página aqui dos ingressos. E já tem um tutorial aqui de como que você compra. Então tem todas as informações que você precisa aqui direto na página de compra de ingresso. O que é importante. Os contatos aqui, se você tiver alguma dúvida do suporte do Galo, por exemplo, e tudo mais. Vou voltar aqui. E você tem acesso a um clube de benefícios exclusivo do Galo na Veia. Esse clube de benefícios aqui são experiências, são preços especiais, sempre para o sócio torcedor. Aí você clica aqui em fazer parte, por exemplo, e adere. Você tem aí várias coisas para você ficar mais integrado ao dia a dia do Galo. Para você ter benefício de resgate experiência. Visita no CT, Tour da Arena MRV. Então você sendo sócio, você tem uma série de descontos aqui. Por exemplo, combustível, área da saúde, gastronomia, moda, loja virtual, automotivo. Vamos ver, por exemplo, aqui. Gastronomia. Vamos ver o que tem de bom aqui nesses descontos aqui. Beleza. Tem que fazer login com o Galo ID. Então deixa eu acessar aqui com o meu Galo ID. Deixa eu digitar minhas informações aqui. Espera aí. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Tirar aqui para digitar minhas informações, tal, tal. Beleza. Loguei aqui. Aí está fazendo login. Vamos ver o que tem nesse desconto aqui, por exemplo. Ah, meu estado aqui é Minas Gerais. Minha cidade aqui é BH. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E beleza. Aí olha que bacana, né? Você tem aqui vários descontos, né? Você tem o seu cartão virtual. E você pode ver aqui os descontos que você tem. Tem desconto em drogaria. Tem desconto em supermercado. Tem lojas aí de ponto free, Caso Bahia, loja de eletrodoméstico, cinema, pizza. Loja de várias coisas aí. Então, tudo isso é desconto para você que participa aí do Galo na Veia, né? Que é sócio torcedor do Atlético e, consequentemente, está no Galo ID, tá bom? Então, o Galo ID é isso tudo aí, gente. Tudo isso. Todos esses descontos, clube de benefício, GNV, loja do Galo, ingresso. Tudo isso através de uma única identidade do atleticano, tá bom? Então, para você, por exemplo, fazer qualquer tipo de acesso, então, dentro do Galo, é pelo Galo ID. Se vocês tiverem mais dúvidas, né? Naturalmente, aqui é um vídeo explicativo, é um tutorial, né? Eu fiz aqui porque eu vi que muita gente estava com dúvida. Eu falei assim, ah, eu preciso dar uma força para a massa atleticana. Deixa eu entender bem como é que é isso aqui, né? Mas, assim, é algo que está começando. Então, uma coisa ou outra pode ter de falha e tudo mais. Mas a dica é, sempre mantenha o cadastro atualizado, né? Use um e-mail válido, né? Os dados certinhos aí para não ter erro, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, pedi para vocês aí deixarem um likezão da massa, né? Aquele like aí que só você sabe fazer. Então, deixa um like para a gente. Deixa eu colocar o like na tela. Isso aí, ó. Deixa o like na tela aqui do Bica Galo, tá bom? Fortalece o conteúdo aqui. E esse foi o nosso tutorial aqui do Galo ID, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. E deixa suas dúvidas aqui no comentário, sua impressão sobre o vídeo, se você quer mais vídeos explicativos, se você não entendeu muita coisa. Então, pode deixar aqui nos comentários que eu mesmo, pessoalmente, vou lá responder. Fechou? Grande abraço para vocês, então. Fico por aqui. Eu sou o Marco Géves e eu fui. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.